Olá, eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Uma nova tropa da Operação Acolhida será enviada para Roraima, com o objetivo de ajudar venezuelanos que chegam pela fronteira. Essa tropa é constituída de militares voluntários do Exército. O repórter Ricardo Ferraz acompanhou o treinamento desses profissionais. Vamos dar uma olhada. Falamos diretamente do 4º Batalhão de Infantaria Leve, em Osasco, na Grande São Paulo, onde 500 pessoas, todos militares, estão sendo treinados para atuar na fronteira do Brasil com a Venezuela, no estado de Roraima, em virtude da situação humanitária cada vez mais precária no país vizinho. São 500 pessoas ao todo que farão parte da Operação Acolhida, que tem como objetivo justamente acolher esses refugiados e depois trabalhar na interiorização em estados que têm mais capacidade social e econômica de acolher esse tipo de mão de obra. O Exército está simulando aqui as diversas situações que ele vai enfrentar lá. Nós já estamos organizados por quem vai trabalhar nos abrigos, quem vai trabalhar nos postos de triagem, quem vai trabalhar nos postos médicos. E aqui, com a ajuda de alguns centros de instrução nosso e com pessoas que acabaram de retornar de lá, inclusive de agências da ONU, nós simulamos as diversas situações como essa que nós estamos vendo. Aqui nós estamos vendo a chegada nos abrigos, onde eles vão permanecer o tempo mínimo necessário até que a gente possa trazê-los para o interior do país. É isso. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho